Como disse o Josias, a gente tem que saber os motivos que levaram à prisão do Suel. Se é apenas mais um participante, ou mais indícios sobre a participação dele no assassinato, ou se ele indica alguma pista ou tem alguma ligação com o mandante. Se ele aponta para o mandante, que é o principal, talvez, o que o Brasil todo, o mundo todo, espera ser respondido. Agora, essa investigação é uma vergonha histórica para a polícia do Rio de Janeiro, para as autoridades de segurança pública do Rio de Janeiro. Um crime que foi cometido, um assassinato que foi cometido no centro da cidade, num horário ainda de grande movimento, com várias câmeras que mostraram, em alguns trechos, tanto antes do crime, o carro onde estavam os assassinos, e em outros trechos também, com testemunha, e nada foi apurado que levasse aos mandantes. Ok, os dois presos pela execução do crime é uma parte da história, mas a grande pergunta, como disse Josias, é esse. Quem mandou matar e os motivos que levaram a esse crime? Isso a polícia do Rio de Janeiro não respondeu, vergonhosamente não respondeu, e a apuração, depois de tanto tempo, cinco anos agora, passados do crime, depois de tanto tempo, foi passada a investigação, foi transferida para a Polícia Federal, um crime que parecia de fácil apuração, foi transferido para a Polícia Federal. E essa demora na transferência do crime para esse âmbito Federal, até porque a própria família da Marielle tinha confiança no Ministério Público do Rio de Janeiro, achava que por ali poderia ter alguma apuração, e por isso demorou tanto a transferência para a Polícia Federal. Isso dificulta muito o trabalho da PF, que pega a investigação depois de tanto tempo, depois de tantas pistas que não existem mais. Então, isso é uma vergonha para a Polícia do Rio de Janeiro, e vergonha também para um personagem muito próximo do bolsonarismo, que é o general Walter Braga Neto. Ele era o chefe da intervenção federal no Rio de Janeiro, na Segurança Pública do Rio de Janeiro, e quando aconteceu o crime, e ele, em uma entrevista em 2019 para um jornal Globo, disse que soltou uma frase que coloca uma dúvida muito grande na gente. Ele disse o seguinte, nós fizemos todo um trabalho, não procuramos um protagonismo. Eu poderia ter anunciado quem a gente acha que foi. Aí, se referindo ao suspeito de matar Marielle, que naquela época ele não disse quem era. E o mandante também, se referindo ao mandante. Então, acabou a intervenção, ele saiu e não respondeu, não disse quem achava que era, nem deu resposta para essa pergunta que continua até hoje, sobre quem mandou matar Marielle. O ministro Flávio Dino, no comentário que fez aí ao All News, na entrevista que ele fez, que ele deu, ele resume bem a situação. Ele disse que não existe crime perfeito e quando se quer investigar, quando se quer chegar no resultado, acaba se chegando. Então, fica a pergunta, essa vergonha que a Polícia do Rio de Janeiro passa, é por incompetência ou porque a Polícia do Rio de Janeiro não quis chegar a um resultado? Aí a gente vai ver nos próximos capítulos dessa investigação, se também essa pergunta é respondida. E a gente vai ver nos próximos capítulos dessa investigação.